Por que? Porque o vento vai começar a causar medo, a tempestade vai começar a causar medo, naquele momento eles vão esquecer da alegria que eles estavam no começo, naquele momento eles vão esquecer que o Jesus estava dentro do barco, e como nós aprendemos com isso? Porque muitas vezes elas acham que Deus é ruim, nos colocou no vento, Deus é mau, nos colocou na tempestade, mas Deus não é mau, Deus não é ruim, Ele só quer saber quem é você no meio da dificuldade, Ele só quer saber quem é você no momento em que a coisa aperta, Ele só quer saber quem é você quando a porta se fecha, porque no começo da caminhada foi muito fácil adorar quando a porta estava aberta, no começo da viagem foi muito fácil adorar quando as coisas estavam bem em casa, quando a família estava tudo certinha, quando os filhos estavam tudo na presença, mas chegou no meio da viagem o vento se levantou, e Jesus quer saber quem é você no meio da dificuldade, Jesus quer saber quem é você no meio do desemprego, Jesus quer saber quem é você no meio do que os filhos estão na prostituição, Jesus quer saber quem é você quando não tem nada para comer, Jesus quer saber quem somos nós, no momento em que o calo aperta, no momento em que a tempestade vem, no momento em que o vento começa a soprar, é nesse momento que Jesus quer saber quem somos nós, se nós vamos adorar ou se nós vamos pular de dentro do barco, Glória a Deus, aleluia, tem hora que Jesus vai nos colocar no meio do vento, tem hora que Jesus vai nos colocar no meio do vento, para saber quem nós somos irmãos, tem hora que Ele vai apertar as coisas para saber, eu quero ver se Ele vai adorar mesmo, eu quero ver se Ele vai vir na igreja mesmo, eu quero ver se Ele vai cantar do mesmo jeito mesmo, mas em meio a tempestade que nós temos que louvar como nunca, em meio a tempestade que nós temos que orar como nunca, em meio a tempestade que nós temos que se levantar e dizer, a tempestade está batendo, mas eu não pulo, a tempestade do agame, mas eu não desisto, o filho está desviado, mas eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando, não tem nenhum pão para vir comer de manhã, mas eu continuo ouvindo, eu continuo adorando, eu continuo mesmo, tem tempestades inesperadas que chegam nas nossas vidas, a tempestade nunca avisa quando chega, esses homens eram pescadores, em nenhum momento eles disseram nada sobre a tempestade, porque as tempestades eram coisas inesperadas, eram coisas que aconteciam raramente, não era algo que acontecia todo dia, era algo que batia na porta sem avisar, a tempestade nunca avisa quando chega, ela só bate na porta e diz, cheguei, ou glória a Deus, eu sinto em Deus essa palavra, eu sinto em Deus essa palavra, se a tempestade avisa, mas ela não avisa mesmo, ela já chega, eu cheguei, o desemprego não avisa que vai chegar, o luto não avisa que vai chegar, a dor não avisa que vai chegar, a angústia não avisa que vai chegar, o desespero não avisa que vai chegar, o sofrimento não avisa que vai chegar, ele apenas chega, bate na porta e diz, cheguei, tempestades inesperadas, que batem na nossa porta, mas são essas tempestades, que nos ensinam a quem está no barco do nosso, o vento está batendo, a água está entrando dentro do barco, eles tinham duas o que estão, ou pulava do barco, ou largava o medo, e via que Jesus estava com eles ali dentro, mas há um mistério, há um segredo nessa palavra, eles não estavam sozinhos na tempestade, atrás deles tinha outros pequenos barcos, se eles pulam, todos aqueles que estavam atrás, pulariam também, agora você entende porque a tua casa ainda está de pé? agora você entende porque o ministério ainda está de pé? porque o vento está batendo, a água está entrando, mas continua dentro do barco, porque se o senhor pula, todos aqueles que estão atrás pulam junto também, sabe por que a tua casa ainda não foi destruída? porque o vento está soprando, a prova está batendo, e você continua lá dentro do barco, sabe por que as coisas não saíram do controle ainda? porque a prova está apertando, e você está lá dentro do barco, eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida hoje, eu sei que está difícil, eu sei que está insuportável, mas não pula do barco de jeito nenhum, meu querido, porque se você pular, a tua casa cai junto, se você pular o teu casamento cai junto, tem gente que está olhando para você, e você nem está percebendo, tem gente que está se aspirando em você, e você nem está percebendo, tem gente que está olhando para você, e dizendo, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, pode estar doendo do jeito que for, mas não pula, continua dentro do barco, irmão, pode estar doendo do jeito que for, continua irmão, continua, porque enquanto você continua, ele está cuidando, ele está trabalhando, ele está transformando, ele está transformando,